Põe-se ainda os corpos Quando as paredes eram já outras E nas caras se perdiam novos números Voltei a ela muitas músicas depois Foi talvez a nossa última canção O coração que me deixaste É uma casa difícil de habitar O coração que me deixaste É uma casa difícil de habitar Um terrível verso solitário A culpa de ter levado O coração onde as canções Morreriam de frio O coração que me deixaste É uma casa difícil de habitar O coração que me deixaste É uma casa difícil de habitar Estou à espera Mais uma vez De ser gentilmente votada Ao meu lugar de amante Intensa, grata e gozada E é melhor Que fique assim Nem me queixe o inconveniente Sou para todo o protocolo E além disso algo de mente Aliás, agradeço Que entre portas Que entre portas Me deixem dedicar mil vezes No meio dos uivos e lodos A minha vulnerabilidade Mas se por acaso Só desta vez For mesmo da minha cabeça E acontecer de outro modo E de agradar-vos a todos Tenho embora certo interesse Falta-me um tudo-nado Achar-me Tenho embora certo interesse Falta-me um tudo-nado Achar-me 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 E desprendimento Tenho embora certo interesse Falta-me um tudo-nado Achar-me Tenho embora certo interesse Falta-me um tudo-nado Achar-me 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 E desprendimento Foi como amor Aquilo que fizemos Sem manhã Sujeitos ao presente Os dois carentes Foi logro aceito Quando nos fudemos Foi cerco ao cerco Gesto ao estilo Termos juntos Sexo com ternura Foi candura Um clima de aparato e de sigilo Um clima de aparato e de sigilo Num clima de aparato e de sigilo Se firmos bem Quem foi iludido De que era coisa em si Sou o placebo Com algum excesso Com algum excesso Que acelera a língua Eu palavrosa e justa desconcebo O zelo De que nada fosse dito E quanto quis E quanto quis tocar Em estado líquido Foi cerco ao cerco Gesto ao estudo Gesto ao estudo Um clima de aparato e de sigilo Foi cerco ao cerco Gesto ao estudo Um clima de aparato e de sigilo Foi como amor Aquilo que fizemos Os dois carentes Foi logro aceito Quando nos fudemos Tão cansada de engolir Comprimidos sem dormir Do meu sexo que se embota Do meu coração que se esgota Esticado no horizontal Sob uma agulha sensual E a sopa na panela Embacia-me a janela Se há uma falha Era um abalo E a quinta só no golo Onde foram estavam loucas Queriam coisas Eram loucas Queriam chique Eram pedras Queriam arte Eram merdas Tentando voo Eram estacas E no riste Eram fardas E a sopa Na panela Embacia-me A janela E sorvo Mas sem palato Sem ter forças Para o salto Para o salto Tão cansada Tão cansada de engolir Comprimidos sem dormir Do meu sexo que se embota Do meu coração que se esgota Esticado no horizontal Sob uma agulha sensual Do meu sexo que se embota Do meu coração que se esgota E a sopa E a sopa Na panela Embacia-me Na janela E sorvo Mas sem palato Sem ter forças Para o salto Há tanto tempo eu trazia Um vestido curto Nós subíamos as escadas Eu à frente Sem reparar Deixava as pernas Ao desamparo Do teu agrado Tínhamos bebido Ao meu futuro E era uma fuga Do teu presente Eu à frente Não desco que eu me deste porra Mas e se me assistia Eu à frente Se estava seriamente De escapar Eu fazia vinte anos Tu relanceava as minhas pernas Eu abandonava a adolescência Nem olhar para trás Tu miravas minhas pernas detrás Há tanto tempo eu trazia Um vestido curto Um vestido curto Não estávamos tristes Creio E fingias-te um sátil E nós subíamos ao alto Subíamos ao alto Desarmados Tínhamos bebido ao meu futuro E era uma fuga Do teu presente Diz-me-se Desco que eu me deste porra Dois E se me assistia E a luz Gistrada a seriamente Escapar Eu fazia vinte anos Tu tinhas-me dado uma música Eu rodava na mão e o sol girava no gume do metal Eu fazia vinte anos Tu dançavas De olhos cegos Eu espiava Tu dançavas Eu fazia vinte anos Tu dançavas De olhos cegos Eu espiava Tu dançavas Tu dançavas Curiosa A tribo que formamos Só os que somos Sempre à noite pardos Fuzis os olhos Garras como dardos Mostrando o nosso sangue mais feroz Curiosa A tribo que formamos Mostrando o nosso sangue mais feroz Quando me atacam Antes De regressar ao sítio que deixei Julgando ser Mais fundo do que antes A isto assiste a morte Sem contar As vidas que levei Que levei E hoje arrastei Quando me atacam o céu Eu toda ardo E pelos becos E pelos becos Faço um eco A voz Esforço Estico E como outras de nós De susto dobro E fico um leopardo Quando me atacam Quando me atacam o céu Eu toda ardo De susto dobro E fico um leopardo Ou ando nas piscinas E fico um leopardo Perco o pé Com ganhas sufocantes De regressar ao sítio que deixei Julgando ser Mais fundo do que antes A isto assiste a morte Sem contar As vidas que levei As vidas que levei Que levei Ou já gastei Gosto Da cidade E Da publicidade Gosto Do campo E do banto Gosto Do mar E do lar Gosto Do mar E do radar Gosto De ti E de ti Quando partires Se partires Terei saudades E quando ficares Se ficares Terei saudade Terei sempre saudade Gosto 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 Do campo Do campo E do banto Gosto Do mar E do lar Gosto 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 De ti De ti De ti E de ti Terei Terei saudades Terei 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 Sempre Saudades Gosto Gosto E de ti E de ti Gosto Não 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 digas nada A tua boca Já me pertenceu E agora Tenho ciúmes Tenho ciúmes das palavras O que disseres Será um beijo Posado nos lábios De outra mulher Dura e mais dura Traição maior Para quem acreditou Que o teu amor era para a morte Dura e mais dura Traição maior Para quem acreditou Que o teu amor era para a morte Não Não digas nada Não fales Tenho também sim Da tua voz Ou não Não digas nada Ouvir-te é ficar só uma vez mais Ouvir-te é ficar só uma vez mais Ouvir-te é ficar só uma vez É ficar só uma vez mais A segunda mulher É ficar só uma vez mais Ouvir-te é ficar só uma vez mais Música Também vai como a morte A segunda mulher Livra-me das tentações de fugir ao fisco E que em fevereiro paga sempre os meus impostos Afasta-me do supérfluo e da vaidade E recorda-me que um dia hei de ter hemorroidas E não me deixes cair no pecado Da ideologia para que não leve o proletariado Guia-me pelos caminhos do amor Até um centro comercial Onde o amado me acompanhará A experimentar um a um cada vestido Onde o amado me acompanhará A experimentar um a um cada vestido Não há mais mundos Este chega e se o beija Afinal, o fruto proibido era a cereja O bedon fechou Para mudança de ram Não estás comigo No jazido Não me deixes cair no pecado Da ideologia Da ideologia para que não leve o proletariado Guia-me pelos caminhos Guia-me pelos caminhos do amor No jazido No jazido Afinal, o fruto proibido Viste que os dias não passavam disto E viste bem Desse lado do céu Tens o melhor miradou Tens o melhor miradouro Sobre a madrugada Se encontrares o pintinho Que sepultamos De segredo e lágrimas Pede-lhe o armo Da sua asa Entretanto Vou montando O telescópio Põe-te à vista Combinamos Combinamos Um gelado Viste que os dias não passavam disto E viste bem Desse lado do céu Tens o melhor miradouro Sobre a madrugada Amete-me quando puderes Nas noites de lua nova Pacotes de chuva miúda Gosto de haver De calcar a terra Entretanto Vou montando Vou montando Vou montando O telescópio Põe-te à vista Combinamos Combinamos Um gelado Tens o melhor Tens o melhor Tens o melhor Põe-te à vista Tens o melhor Tens o melhor Tanto tempo que haste apenas admirada Tanto tempo que haste nunca amada Agora de dia impaciente Conto as horas que impedem a tua chegada Virás como sempre Trajando o manto do homem invisível De noite vens volar Vens volar o pranto previsível Promessas leves que a dor é breve Preliminar o amor que me atravessa Tanto tempo que haste apenas admirada Tanto tempo que haste nunca amada Tanto tempo que haste apenas admirada Tanto tempo que haste nunca amada Virás como sempre Trajando o manto do homem invisível De noite vens volar Vens volar o pranto previsível Promessas leves que a dor é breve Preliminar o amor que me atravessa Sarvo o leite surdo azeite queima o dor-se E no reverso da língua que lambe a mão Sarvo o leite surdo azeite queima o dor-se E no reverso da língua que lambe a mão Do corpo ocro aço mesmo Do corpo ocro-a-ter-a-do-ror rechaça a corda Do arco tenso a flecha corta Tanto tempo que haste apenas admirada Tanto tempo gasta, nunca amada Tanto tempo gasta, apenas admirada Tanto tempo gasta, nunca amada Apenas admirada Nunca amada Tanto tempo gasta, apenas admirada Nunca amada